Música Olá, o governo federal lançou o programa Brasil Mais Seguro para combater a criminalidade. 25 milhões de reais vão ser aplicados no policiamento ostensivo e comunitário, no controle de armas e na melhoria da investigação de assassinatos. O projeto começou em Alagoas e deve se estender a outros estados. É sobre esse assunto que vamos conversar no NBR Entrevista. Nossa convidada é Regina Miki, Secretária Nacional de Segurança Pública. Tudo bem, secretária? Tudo bem, muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, secretária, para a gente começar, vamos explicar direitinho o que é esse programa Brasil Mais Seguro. Na realidade, um dos grandes indultores da criminalidade no país é a falta de punibilidade. Então, buscando diminuir essa impunibilidade, nós estamos trabalhando em Alagoas, mais precisamente, em Maceió e Arapiraca, buscando a efetividade da polícia. E não só do sistema de segurança pública, mas do sistema de justiça aliado a isso. Então, ações de policiamento ostensivo, ações de policiamento comunitário, a polícia judiciária, com os inquéritos, uma investigação, a perícia, buscando trazer para o inquérito prova robusta, onde o judiciário possa ter a certeza, ou da punição ou da absolvição. Mas o que nós procuramos é a qualidade de vida para Alagoas. Então, são ações voltadas para a educação e também para a repressão. A prevenção, ela está muito latente conosco. Nós estamos, junto com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura, do Lazer, buscando trazer ao jovem de Alagoas uma vida diferente, um projeto de vida diferente. E, ao mesmo tempo, trabalhando com as polícias, capacitando essa polícia, levando melhores equipamentos e trabalhando com diagnóstico. Aprimoramos o sistema de registro e o sistema de diagnóstico da política através do mapeamento da criminalidade. Agora, por que Alagoas foi o estado escolhido? Eu tenho dados aqui que falam que o número de homicídios cresceu mais de 420% nas últimas três décadas, e é hoje o estado com a maior taxa de assassinatos do país. Foi esse o motivo que levou o governo a escolher o estado? Foi. Nós tivemos um pedido muito forte do governador de Alagoas, a presidenta Dilma, de socorro para aquele estado. É impossível conviver com um índice de 67 homicídios para cada 100 mil habitantes. Eu realmente tenho isso como uma marca lastimável deste estado. Um estado tão bonito e que tenha essa taxa de homicídios. Então, esses critérios objetivos nos levaram a começar por Alagoas. E a ambiência política. O governador é favorável a que o projeto, o programa se aplique lá em primeiro, e também que a gente possa, com isso, aparar arestas para podermos replicar em outros locais. Bom, e o que explica tanta violência no estado? Tem explicação? A gente, nós estamos nos debruçando sobre a causa desses homicídios. São dos mais diversos tipos, né? É óbvio que o tráfico, a própria cultura do local, o crime de mando, o grupo de extermínio. Então, são vários fatores que levam a este número alarmante. Fato concreto é que a gestão da segurança pública é fundamental. E isso nós estamos aprimorando muito junto ao governo do estado também. Essas ações já começaram? Já. Começaram no dia 27 de junho. Os primeiros números, eles são animadores. Sabemos que isso pode oscilar. Uma queda de 50% no primeiro mês em número de homicídios é grande. O impacto é violento. Mas nós temos outros números que nos agradam. 200% de aumento no disco e denúncia. Isso significa que a população está dando credibilidade ao programa e à polícia que lá está trabalhando. E é importante ter essa colaboração da população, que é que está na ponta, né? É muito importante. É muito importante. Dessas denúncias, 80% delas se transformaram em prisões de criminosos contumazes. Não adianta prender em quantidade. Mas a prisão em qualidade, ela diminui sim a curva de crime. Outro fator importante é que os crimes que ocorreram neste período, nós tivemos 88% dos inquéritos com autoria conhecida. Isso é um número altíssimo, né? É um número de Europa. E isso traz, mais uma vez, o reforço de que estamos no caminho certo e que a população, ao lançar mão do disco e denúncia 181, ela está nos creditando toda a condição e a ambiência de prosseguirmos o nosso trabalho. A gente pode dizer que o principal problema lá é a questão da impunidade? Quer dizer, os inquéritos não são concluídos, os culpados não são penalizados, não são responsabilizados? Do ponto de vista de segurança, de estrito senso, sim. Com certeza. Agora, falta também aquilo que nós chamamos da rede social de proteção para que a polícia, não só ela, precise trabalhar. Então, nós estamos organizando essa rede social junto aos jovens, com as escolas, com o esporte, com a cultura, com o dazer, com a participação democrática na própria política de segurança pública, trazendo a sociedade para discutir segurança pública. Então, eu acho que é um trabalho maior do que polícia somente, mas nós precisávamos intensificar, neste primeiro momento, o trabalho de polícia. Bom, trabalho de polícia, como é que esse trabalho vai ser reforçado? Como é que esses recursos vão ser investidos? É na capacitação de profissionais? É no aparelhamento da polícia? É um pouco de cada coisa. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. É um pouco de cada coisa. Primeiro, há uma falta de efetivo muito grande em Alagoas. Então, nós, num primeiro momento, estamos reforçando esse efetivo com a Força Nacional. Já há compromisso do governador em uma carta de intenção que foi assinada, uma matriz de responsabilidade. E ele já lançou mão de editais para concurso, tanto da polícia ostensiva, polícia militar, polícia judiciária e peritos. Então, vai ter concurso público. Concurso público com capacitação, formação e equipamentos. E aí, sim, o governo federal entra muito forte. Equipando os IMLs, que pretendemos lançar mão, um em Arapiraca, outro em Maceió. Equipando os institutos de identificação, os institutos de criminalística, a polícia judiciária, a própria polícia militar. Nós ainda não temos em Alagoas uma rede de rádio onde a polícia se comunica. Hoje é muito precária a situação? Bastante precária. Bastante precária. E daí é a ambiência favorável para aplicar um programa deste. Porque se nós pretendemos replicar isso em outros estados, resguardadas as peculiaridades, é melhor que a gente pegue o pior. Porque depois, numa análise, nós não teremos que ter o mesmo programa em outros estados. Mas algumas ações desse programa serão replicadas, com certeza. Até porque cada um tem a sua particularidade, né? A sua particularidade, a ambiência política também, pode não ser das melhores. Então, isso tudo vai determinar as próximas ações nossas. A expectativa é essa mesmo, que o programa seja levado ao país inteiro? É essa a intenção de vocês? É. Dentro daquele nível de dependência ou nível de interesse do próprio estado e também disponibilidade do governo federal de fazê-lo. É óbvio que a ação feita em Alagoas não precisará ser replicada em outro estado da mesma forma. Mas, resguardadas as peculiaridades, estaremos nas 27 unidades federadas, se assim determinar. O estado entra financeiramente com alguma participação ou não? Tudo é bancado pelo governo federal? Entra. Nós temos uma matriz de responsabilidade e também a contrapartida do estado. Eu digo que a contrapartida em pessoal, ela já é por demais cara ao estado, com certeza. O aumento desse pessoal, então, é significativo. A questão do desarmamento tem peso forte nessa iniciativa? Nós temos tido um incremento na ação de desarmamento. Seja ela o desarmamento voluntário, a entrega da arma voluntária, seja da apreensão pelo policial de arma de fogo que não deveria estar na mão da população. O governo de Alagoas também recompensa os policiais pelas armas de fogo apreendidas. Isso é importante, né? Muito importante. Nós estamos retirando e diminuindo o potencial ofensivo da população, retirando essas armas de circulação. Fazendo uma radiografia do estado, onde a situação é pior? É na capital, são nas outras cidades ou é generalizada? Quando nós fizemos o primeiro diagnóstico, verificamos que 52% destes homicídios cometidos no estado de Alagoas, eles estavam na capital, Maceió, e em Arapiraca, cidades muito próximas. Os outros tipos de crime que ocorrem são mais na zona rural. É um crime um pouco mais difícil de se combater, inclusive, porque ele é no âmbito do lar e na zona rural. Mas a nossa ideia é de estender agora para a região metropolitana de Alagoas e chegarmos a todo o estado. Bom, e como é que a população recebeu essa iniciativa, o lançamento desse plano? E os próprios profissionais da segurança pública vão lidar diretamente com isso. Como é que foi essa resposta, esse retorno? Num primeiro momento, com muita hostilidade. Da parte da... Pensa, por parte da própria população. Olha só. Eles já estavam, diziam, cansados de ações pontuais e que prometiam muito e que aquilo não se efetivava. Hoje, quando caminhamos pelas ruas, e digo caminhamos porque a nossa equipe tem estado muito próximo lá, eu mesma, sábado, domingo, sexta, trabalhando junto em ações e tudo mais, até a gente brinca que a população disse assim, depois que a força tomou de conta aqui, melhorou muito, né? Mas hoje a ambiência é muito favorável. E os policiais, que também num primeiro momento, até mesmo pela entrada da Força Nacional, se sentiam um pouco constrangidos com a nossa presença, hoje com capacitação, com esse treinamento conjunto, recebendo equipamentos, né? A ambiência é completamente diferente. Nós estamos conseguindo trabalhar em conjunto pela sociedade de Alagoas. Eu acredito até que eles devem se sentir mais valorizados, é um incentivo para eles também. Agora sim, né? Num primeiro momento eles não entendiam muito. É muito difícil mesmo. O servidor que está no dia a dia ali, vê chegar um bando, um pessoal todo para trabalhar ali com ele, ele até no momento ele se sente ofendido. Hoje não. Hoje a troca de experiência, essa capacitação, eles recebendo mais equipamentos, eles realmente estão entendendo como uma valorização ao seu trabalho. Esse programa tem prazo de duração? Nós estamos avaliando o programa mês a mês. É óbvio que nós temos medidas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Não se forma um policial do dia para a noite. Nós não poderemos tirar a Força Nacional até que este efetivo de Alagoas não esteja recomposto. Então, esperar esse concurso, formar, né? Levar esses equipamentos por aquisição direta ou por convênio que o próprio Estado faça essa aquisição, e a gente calcula que não conseguimos sair de lá com menos de um ano. E pode ser renovado? Pode, pode. Dependendo da vontade política e dos resultados, nós podemos renovar ou antecipar a nossa saída. Essa iniciativa sai caro para o Ministério da Justiça, para o Governo Federal? A gente não pode nem dizer que sai caro, né? Porque uma vida não tem preço. Realmente ela não tem preço. E nós estamos poupando vidas de jovens, jovens que nós tiramos da mortalidade infantil, porque a realidade no Brasil é essa, nós conseguimos diminuir muita mortalidade infantil e trazemos para morrer com 17, 18, 15 anos. Então, poupar a vida deste jovem quando ele está na hora de recompensar a própria sociedade do gasto, do investimento que nós fizemos nesse jovem. Então, eu acho que é pouco o que nós estamos gastando se levarmos em conta as vidas que estamos poupando. Ok, secretária. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau.